Fala Irmandade, esse é um vídeo aviso, hoje eu não vou conseguir botar vídeo no canal porque eu vou ter que, essa semana inteira eu estou em função de médico, eu estou meio doente e tal, então, hoje eu vou ter que ir no médico de novo e não vou conseguir botar vídeo porque não deu tempo de gravar, trabalhar, ir no médico, isso é um monte de coisa. Então, como eu lancei um sound and feeling semana passada, eu vou deixar ele aqui, tá vendo aqui? Então vocês curtam aí e compartilhem aí porque é um vídeo que dá mais trabalho e ele é bem produzido, então acredito aí que semana que vem a gente volta com os vídeos aí, beleza? Então, desculpa, qualquer coisa aí, espero que entendam e curtam o vídeo aí e até semana que vem. Valeu, desculpa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho